Eeeh papá! Hiiii! Tá voltando desse jeito Tardelli! Edenilson é um motorzinho colorado, lá vem Edenilson! Caneta! Falando em caneta! Uou! Que drible sensacional de Edenilson! Falta! Que caneta! Canetaça! Estica pro Eric na linha de fundo! Uuuui! Uuuui! Bateu pro meio da área! Explode na defesa! Bate no Natem! Vai pra fora! É caneta Brasil! Segura essa aí! Ai papai! Eu fico com pena de quem leva a pé! Eu tenho isso! Eu tenho esse problema! Fico com pena! Faz essa festa toda! Pro Ferreira! Vai encarar a amargação do Vinícius ali! Trouxe pro pé direito! Cabe o tiro! Já foi bloqueado! Lindo corte! Abra o espaço! Foi pra dentro! Pra fora! Que jogada espetacular do Ferreirinha! Ele saiu rabiscando como diz! Já cortou um! Cortou outro! Abriu espaço! A finalização! A bola passa muito perto da trava esquerda! Baixou um Garrincha rápido no Ferreirinha! Na frente! Pro Hulk! Olha o Hulk contra o Imperiu! Aí do Hulk! Limpou! Parou! Segurou! A marcação tá em cima! Limpou pro pé direito! Bateu! Falte! Olha o Hulk! Olha como ele é temido! Ele para! Ninguém dá o bote! Aí ele faz o drible! De canhota! Leva pra direita! Ia fazendo uma linda jogada o Hulk! Passe! Miranda faz o corte! Olha o Breno Lopes! Aí o torcedor vai loucura! É o chamado sombreiro! Olha o chapéuzinho! Opa! Já vai! Esse passe é característico do Davi! Que drible do Everton! Que drible do Everton! Que chute do Everton! Que chute do Everton! Que chute do Everton! Que lençol deu o André! Joga muita bola o André! Olha só o Johan pro Hulk! Ele quer o dele! Limpou o Hulk! Bateu! Gol! Do Kraken! O drible de letra do Hulk! Em cima do João Vitor! Deixou o zagueiro sem pai nem mãe! Abertura pelo lado direito com o Marinho! Opa! Que isso! Meu garoto! Não pode apelar se não! Talvez o Thiago abra o Ione Gonzalez pra jogar de um lado! O Hulk do outro! Com o Jardim e o Vina por dentro! Ione Gonzalez fica com ela! Domina no peito! Chapelão de perna esquerda pra fora! Que jogada do Ione Gonzalez hein! Ele prefere mais atrás ali pro Jeromel! Olha o Thiago Santos rapaz! Chapelaço! Gol! E mandou pra fora! Que noite hein Thiago! Essa noite esse tem que botar no DVD! Gabi ganhou! Linda bola na frente pro Michael! Ele domina na entrada área! O Kaliner saiu! Foi driblado! Tá pintando! Gol! Gol! O do Flamengo! Michael 19! Chegou no Michael que teve tranquilidade e frieza! Pra cortar a marcação! Deixar os dois no chão ali não! Vem o Dudu! Rolou no Piqueires! Cruzamento! João! Paulo desvia! Felipe Jonathan! Era uma bola pra dar um chapéu assim espetacular! Precisa até confiança e sangue frio pra dar um chapéu! Tenta chutar a bola contra o Gabriel! Zaratio deu rolinho no Gabriel! A massa gostou! Recolheu de um pé pro outro! Tentou mais uma finta! Pisou! Rolou! Rolinho clássico no Gabriel! E depois ainda fez um tic tac! Outra jogada de futsal! Recolheu de um pé pro outro! Mais uma caneta no Gabriel! No drible de corpo, o Michael puxou a perna direita, atrasou o Diego! Aí, ó! Ó, ó! Foi meio sem querer, hein? Bolo, Nunes! Eu achei que rolou um sem querer querendo ali, ó! Machucado outra vez aí o Keno! Bela jogada do Hulk! Ó, deixa eu ver esse elástico aí do Hulk, ó! Presta atenção, ó! Joga muito, né? Não! Ó o Velasquez! Rapaz! De caneta e tudo! No duelo caseiro ali, né? Abel Hernandes contra Velasquez! O zagueirão tirou uma onda! Vai acompanhando a jogada! Aí o chance do bote! E o giro é bonito! Pra dentro da área! Bola batida na tabela! Vanderson! GOOOOOOOL! Do Grêmio! Vanderson! Que giro lindo!